Cauê e a Júlia vão mostrar as belezas de Cambará do Sul. Vamos juntos? Oi, gente! O nosso destino de hoje é Cambará do Sul, a capital dos cânions. Um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil, com paisagens inacreditáveis. Além de uma hospedagem única aqui na terra dos cânions. Vamos juntos! Nosso destino nesta semana é Cambará do Sul, a terra dos cânions. Cidade que abriga paisagens simplesmente inacreditáveis. E a nossa primeira parada é aqui no Cânion Fortaleza, que fica no Parque Nacional da Serra Geral. São três cânions aqui no Parque da Serra Geral, Malacara, Churriado e Fortaleza. E o destaque aqui da região dos campos de cima da serra é o Cânion Fortaleza, que fica a mais ou menos 30 minutinhos do centro de Cambará do Sul. São três as trilhas aqui na parte de cima dos cânions. A trilha da Pedra do Segredo, a trilha do Rio Tigre e a trilha do Mirante, que é essa que a gente está fazendo. Dizem que tem a vista mais bonita. Vamos ver se é verdade, né? Até agora está sensacional. E aí, gente, o que acharam? Nós achamos aqui simplesmente espetacular. Mas agora a gente vai para a nossa hospedagem, que fica aqui em Cambará do Sul e é uma verdadeira experiência. Gente, chegamos à nossa hospedagem aqui em Cambará do Sul. Uma hospedagem única, que tem um pouco mais de um ano. O Atmosfera Glamping é uma opção espetacular e única. Com uma proposta de isolamento com conforto, os domos geodésicos Sol e Lua estão localizados à beira de um lago, em um cenário cinematográfico, com mais de 300 mil metros quadrados de área verde. Cada domo acomoda até três adultos, ou dois adultos e duas crianças, e conta, na parte externa, com deck e banheira de hidromassagem com cromoterapia. A gente quer mostrar para vocês o interior do Glamping, que é muito confortável. Tem uma cama enorme, tem uma mesa com duas poltronas, tem smart TV, tem climatizador e uma lareira elétrica para os dias frios. Além de cozinha, que é completíssima. E hoje nós vamos conhecer o Parque Nacional de Aparados da Serra, que foi o primeiro parque da região. Aqui na parte superior de Aparados da Serra, são duas as trilhas. A vértice, que é a que nós estamos fazendo, é a mais curta e mais conhecida, e também a trilha cotovelo. Essa mais longa, e como nós não temos muito tempo, não vai dar para visitar. É uma trilha que dizem ter as paisagens mais bonitas. E um detalhe importante é que o ingresso para você visitar os cânions dá acesso aos dois parques, tanto Aparados da Serra, onde estamos, quanto o Parque Nacional da Serra Geral. E você tem direito a três acessos, contando sete dias a partir do primeiro acesso. Gente, chegamos aqui no mirante da trilha vértice, e por enquanto visibilidade zero. Nós vamos aguardar um pouquinho, né, para ver se libera, porque natureza é assim mesmo, na expectativa de liberar. E ele apareceu. É, quando a gente tinha desistido já, estava indo embora, eis que ele aparece. Não foi muito, deu para ver só um pedacinho, mas já deu para ter uma noção como é bonita essa região aqui, né? É linda, gente. Muito linda. Para muito a pena. E assim, deixou nós com a vontade e com a certeza de voltar. Gostou da dica dessa semana? Então acesse Cauê e Júlio por aí nas redes sociais, e nos acompanhe toda semana aqui no Vermais, para mais dicas de hospedagens e destinos turísticos. Na semana que vem, vamos para a Praia Grande, já em Santa Catarina, para mostrar outra visão dos cânions, além de trilha e passeio de balão. Até a próxima. Até a próxima. Já sabemos aí qual vai ser o destino da próxima semana. Então você aí de casa já pode ir se preparando.